Papai, solicito socorro menstruar Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombra é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Curriculo no artigo 12, tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa pelo motor da hornete Foi na porta do banco, no artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus E enquanto ela tá chacoalhada E a ilusão de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Cacacolândia tá lotada de c...